Puxa, os chapéus deixam a cabeça quentinha e protegida, mas como os chapéus se aquecem? Elmo fez um vídeo com essa câmera aqui, ó. E ele se chama... Como manter seu chapéu quentinho. E é do Elmo. Ah, televisão, você tá aí? Onde é que ele tá? Ah, tá aí, ó. É só pôr um chapéu no chapéu. É assim que eles se aquecem. Viram? Muito legal. Muito obrigada, hein, televisão. Elmo adora chapéus. E a Dorothy também adora. E é por isso que a Dorothy quer cantar a canção do chapéu. Você pode cantar também. Chapéu, 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 chapéu. Todo mundo cantando. Chapéu, 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 chapéu. Ah, ah, ah! Chapéu, 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 chapéu. Chapéu, 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 chapéu. Grandes elefantes se dipam também. Puxa! Hora do povo!